Além da Matrix Um pouco além das tecnologias que são super fantásticas, tipo um acelerador de partículas, um carro voador, um telescópio que descobre buracos negros que são chamados de unicórnios ou até mesmo robôs humanoides e androides. Mas ela também é aplicada em coisas mais comuns do dia a dia e necessárias a nós, seres humanos. Hoje vamos mostrar para você 10 tendências que irão revolucionar a tecnologia. Então vá se preparando para conhecer cada uma delas. Mas antes disso, preciso que faça algo muito importante. Que você clique em curtir e deixe seu like no nosso vídeo. Dessa forma mais pessoas irão receber nosso conteúdo. Além disso, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Assim ficará ligado em todos os nossos vídeos. Preparado? Vamos lá para ficar além da Matrix. A tecnologia tem sido explorada de diversas formas, desde boas e negativas. E hoje vamos dar atenção às partes positivas dessa exploração. Ou melhor ainda, evolução. Diferente do que estamos acostumados a falar, hoje vamos a um pouco mais da normalidade. Da nossa realidade, por assim dizer. Número 1. Hidrogênio verde O hidrogênio verde é uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis ou de gases naturais. Produzido através de fontes totalmente renováveis e que contribuem com as metas de emissão zero de carbono na humanidade até 2050. Sua eficiência é tanta que pode ser utilizado até mesmo em indústrias de alta emissão, como a dos transportes, por exemplo. Um dos métodos possíveis de produção do hidrogênio verde se dá através da eletrólise da água. Algo muito interessante de esse pontuar dele é que é sustentável e ecologicamente correto, melhorando nosso oxigênio. A indústria de alimentação também está buscando novas tecnologias que sejam mais sustentáveis e também cruelty free, pois essa tem sido a demanda de uma boa parcela da sociedade nos dias de hoje. A fermentação envolve a produção de proteínas livre de animais, que podem ser usadas para a criação de uma ampla variedade de alimentos. Além de exigirem menos recursos da natureza, as proteínas fermentadas em laboratório podem ajudar a controlar a crise alimentar da fome no planeta. Ao menos se espera isso. Como sabemos da nossa espécie, vamos esperar. Número 3. Pesquisa e desenvolvimento espaciais. Segundo a CB Insights, as pesquisas feitas fora do planeta fornecem a aceleração de tecnologias de diversas áreas, inclusive de ciências da vida e agricultura. Uma vez que os ambientes de baixa gravidade permitem simulações e desafios variados, fornecendo novos insights e novas descobertas que levariam muito mais tempo para ocorrer em ambiente terrestre. Em outras palavras, é o primeiro passo para cultivar melhor ainda no nosso solo. Com base nos estudos que são feitos em um terreno muito instável. Número 4. Bioimpressão. A bioimpressão permite a criação de tecidos e órgãos vivos por meio da formação de camadas de células e biomoléculas. Em outras palavras, se trata de criar um órgão 3D. A bioimpressão pode ser uma das soluções para a crise de transplantes de órgãos, pois são feitos sob demanda e com redução da taxa de rejeição pelo sistema imunológico, por serem personalizados para cada caso específico. O desenvolvimento de medicamentos também pode se beneficiar dessa inovação, já que as químicas podem ser testadas em tecidos e órgãos artificiais em vez de animais, favorecendo ainda mais a linha Crowdfree. Número 5. Ambientes inteligentes. Pesquisadores estão desenvolvendo ambientes inteligentes capazes de monitorar pacientes de modo remoto e totalmente autônomo, melhorando a eficiência e os fluxos de trabalho em clínicas, hospitais e asilos. Traduzindo, uma câmera de segurança inteligente. De acordo com o estudo, os ambientes inteligentes melhoram a gestão e a segurança de pacientes idosos ou doentes crônicos que precisam de acompanhamento em tempo integral, sem negligenciar de maneira alguma a vida e saúde deles. Número 6. Tutoriais inteligentes. A inteligência artificial está remodelando completamente a educação em todo o planeta, ao permitir uma aprendizagem adaptável e personalizada que melhora os resultados, além de democratizar a educação. A IA da Educação também fornece maior qualidade ao ensino EAD e é uma das apostas da Fortune para resolver a crise da educação nos Estados Unidos. Número 7. Propaganda sem cookies. Pesquisadores estão desenvolvendo anúncios que não são baseados no rastreamento da navegação de usuários e sim na leitura de imagens e vídeos publicados voluntariamente em cada conta. Dessa forma, a inteligência artificial poderá substituir os cookies no futuro, permitindo propagandas personalizadas, mas sem a invasão de privacidade. Por outro lado, os infoprodutores não irão gostar disso, pois se torna mais difícil rastrear através de um pixel, por exemplo, para direcionar os assuntos. Ainda no tópico de privacidade, os algoritmos na área da saúde estão aprendendo a fazer análise de dados de pacientes para usos científicos, sem a necessidade de incluir ou armazenar informações individuais e privativas. Assim, as informações de diagnóstico podem ser processadas para a evolução de pesquisas sem comprometer a privacidade dos pacientes. Em outros termos, se trata de, com base em outros casos, você ter uma conclusão pronta e mais assertiva. E aí, gostou do nosso conteúdo? Um pouco diferente do comum, mas é algo que também deve ser dito dos usos mais comuns da nossa realidade. Dessa forma, você consegue enxergar como é o impacto dela no cotidiano nosso. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo com seus amigos. Dessa forma, você consegue mostrar para os outros a importância da tecnologia e como ela irá revolucionar nossa vida. Sem contar que você e ele irá ficar além da Matrix.